Por favor, Luísa. Para de brincadeira. Fala com ela. Eu não aguento mais o tia Sena pegando meu pé. Mônica, foi vestido. Mônica, vai ser assim vestida de menino. Que saco. Será que ela não entende que as meninas da minha idade são umas bobas? Fala sério. Usar vestido pra andar de skate. E sim, meu skate eu não vivo. Fala com ela, vai.